Que faz corpo de todo o rei do sol que vem do céu Com o fim de ver o rei do rei do rei do rei do rei Com o fim de ver o rei do rei do rei Com o fim de ver o rei do 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 re E depois o tempo volta hoje a dia A glória vai vencer e toma todo esse lugar É a casa que vai ver no que se for virou daqui E depois o tempo vai ver no que se for virou daqui Você está no terra, a terra tem que obedecer E eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Eu souischer e o novel Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento Uma porta que eu peço A intenção do meu ser Eu sou vencedor Desde a nua envenção Eu sou vencedor Tá naВО, até a voz Mesmo meu Deus Amém. Amém. Amém.